Então pessoal, espero que vocês já tenham pesquisado a pergunta que este bebê está fazendo. Por que deixaram justamente para 1922? Já tem várias ideias de que poderia ter sido em 1921, etc. Bom, para fazer uma data simbólica, olha aí, estava completando 100 anos da independência política do Brasil, o grito do Iperanga de Dom Pedro I, certo? Então fazer a semana justamente no centenário da independência política era comemorar uma espécie simbólica, metafórica, de independência cultural, de independência artística. E aí tu vai me dizer assim, ah, mas os caras estavam bebendo direto das vanguardas e tal, e tu vai me falar em independência artística? É meio louco, parece contraditório isso, mas o argumento dos modernistas é que foram as vanguardas que ensinaram os brasileiros a olharem por si. Então até então tinha aquele modelo de regras acadêmicas para fazer uma construção realista da imagem, etc. E essas regras acadêmicas foram criadas na academia europeia. Por exemplo, aqui no Brasil foi a academia francesa no início do século XIX. Mas que as vanguardas, eles não foram lá imitar as vanguardas, mas a influência que as vanguardas tiveram sobre os modernistas foi para libertá-los. Então, por exemplo, lá na Alemanha, como o cenário era mais invernal e tal, se usava, por exemplo, a saturação das cores roxas. Por exemplo, aqui começou a saturar cores mais tropicais, como amarelo e tal. Então eles começaram a fazer... é o argumento, pessoal, isso é bastante discutível. Mas como se as vanguardas tivessem ensinado ao brasileiro olhar para o Brasil com seus próprios olhos. Lembra que na aula de pré-modernismo, eu falei principalmente dos sertões da Euclides Acunha, que o Euclides começou a olhar para o Brasil, para os problemas do Brasil, mas ainda com lentes europeias, do naturalismo e do determinismo europeu. Aqui se cria olhar para o Brasil com o olhar do brasileiro. Olhando para a nossa própria realidade, não querendo impor uma realidade, uma teoria de fora. Certo? Bom, esse é um slide com alguns nomes importantes de cada área, né, gente? Na música Vila Lobos, Guilomar Novaes, literatura, bom, no nosso caso aqui é o mais importante, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Ronald Carvalho, Menos del Pique, Sérgio Millier, Plínio Salgado. Esse grupo vai romper depois, tá, pessoal? Ali nos anos 30 vai ter uma ala mais de direita e uma ala mais de esquerda, né? A direita vai ter muito Plínio Salgado, né? Que vai concorrer, inclusive, contra o... Contra o... Ele vai ser do movimento dos analês, integralistas, né? Na escultura, o nome mais importante de Victor Brecheret, na pintura Anitta Malfatti de Cavalcante, os nomes mais importantes. Muita gente, quando olha esse slide, pensa, tá, e a Tarceira do Amaral, né? Uma das pintoras mais famosas do modernismo. A Tarceira do Amaral não estava na Semana de Moderna, tá? Ela só vai entrar no grupo depois. A Tarceira do Amaral, se eu não me engano, ela entra no grupo 23, 24, e aí ela, inclusive, se casa, né, com o próprio Oswald de Andrade. Mas ela não estava aí, ela estava na França, se eu não me engano. E na arquitetura não nos interessa, tá? Esse é o grupo aí de alguns... Olha! Alguns elaboradores da Semana de Moderna. Aí está o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade é o mais de baixo, né? O Gordinho com o Chuaruto na mão, né? No Centro está o Graça Aranha. Aí está o Manuel Bandeira, tá? Ah, eu não sei... Acho que eu não tenho como mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei se é para... Ah, está aqui a setinha. Então esse aqui, se estiver dando certo essa setinha, é o Manuel Bandeira. Esse aqui é o Mário de Andrade. Esse aqui é o Graça Aranha. E esse aqui é o Oswald de Andrade. Quatro nomes legais aí para você saber. Certo? Bom, pessoal, a Semana de Moderna do Brasil, ela foi no Teatro Municipal de São Paulo, né? Um aluguel de quase um conto de réis, bem caro para a época, se não me engano, 800 e poucos mil patrocinado pelo um grande cafeicultor amigo deles. E ela foi do dia 1º ao dia 18 de fevereiro. Tá? Então foi uma semana mesmo. Só que os dias onde tinham conferências, declamações, shows e tal, foram só três. Foi 13, 15 e 17 de fevereiro. Segunda, quarta e sexta. Tá? O primeiro dia já foi bem polêmico, né? E a gente tem a participação do Graça Aranha fazendo uma abertura, uma conferência de abertura chamada A Emoção Estética na Arte Moderna. Antes de ler o trechinho, é mais importante que vocês pensem quem é o Graça Aranha, tá, gente? O Graça Aranha, ele é um dos autores que era estudado no pré-modernismo. Ele não está mais nas redes digitais, por isso ele não estuda mais ele. Mas o Graça Aranha lançou um livro chamado Canaã, em 1902. Um livro que fazia uma espécie de debate do Brasil, de como seria melhor para o Brasil. Dois alemães chegam no Brasil, o Milkao e o Lentes, e eles começam a pensar como é que o Brasil se daria melhor, né? Numa postura meio socialista, cristã, assim, ou numa quase colonial pré-nazista e tal. Bom, ele já era da Academia Brasileira de Letras, ele era um cara super consagrado no Rio de Janeiro e tal. E os modernistas chamaram ele para abrir a conferência. Por quê? Dois motivos. Primeiro, que ele gostava de arte moderna, ele gostava das vanguardas. Mas o segundo motivo, o motivo mais importante é porque ele era muito conhecido. Ele era da Velha Guarda, ele era da Academia, que era justamente aquilo que eles estavam querendo romper. E ele era um cara da Velha Guarda que queria trazer ideias favoráveis à semanagem moderna. Então, obviamente, ele chamaria atenção. Ele era um nome importante, ele era um influenciador. É que nem eu, aqui, querer, sei lá, abrir a minha vanguarda aqui em Garopaba e fazer uma exposição ali, e aí, de repente, o Chico Buarque posta a minha vanguarda nas histórias dele. Vai todo mundo se interessar. Vai um monte de nem entender, mas, babou, o Chico Buarque postou, deve ser bom. Então, é mais ou menos a lógica. Bom, o Graça Aranha está lá, deve ser bom. Só que, quando a galera chegou lá, a galera ficou bastante perplexa. Agora, uma coisa que é legal de saber é que ninguém gostava do Graça Aranha. Os modernistas não gostavam do Graça Aranha. Achavam ele muito limitado. E, de fato, ele era mesmo. Inclusive, o próprio discurso dele, eu peguei alguns pontos aí. Dá pra ver que ele não entendeu muito a moral do modernismo, tá? E uma curiosidade que eu falo na aula de Monteiro Lobato é que o Oswaldo de Andrade queria o Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato era o mais afinado com as ideias nacionalistas do modernismo. Trazendo a perspectiva da temática nacional, do mundo mágico brasileiro. Só que o Monteiro Lobato odiava a vanguarda. Odiava. Então, não fechou a parceria ali. Mas, enfim. Ele faz uma abertura bem equivocada, uma conferência bem equivocada, não muito congruente com as ideias do modernismo. Parece quase simbolismo. Olha aí. Para muitos de vós, essa curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Nenhum preconceito é mais perturbador à concepção da arte do que a beleza. A arte é independente deste preconceito. Até aí tudo bem. Ah, a ideia de beleza é uma ideia arbitrária, né? O que é belo para alguns, né? Não deixa de ser um preconceito, né? É outra maravilha que não é a beleza. Ok. É a realização da nossa integração no cosmos pelas emoções derivadas dos nossos sentidos, vagos e indefiníveis sentimentos que nos vêm das formas, dos sons, das cores, dos status, dos sabores e nos levam à unidade suprema com o todo universal. Aí ele viajou. Aí, né, bateu a droga, né, bateu o covid na cabeça. Aí ele entra numa vibe meio simbolista da nossa integração com os cosmos, das sensações e tal. E o projeto modernista era bem racional, né? De brasilidade, mas uma racionalidade de resgatar o inconsciente brasileiro. Mas não tinha essa vibe aí dos sentidos e tal, quase espiritualista, assim, não era muito bem o projeto modernista, não. Bom, o segundo dia é o dia mais polêmico, né, pessoal, que é quando é feita a leitura de Os Sapos, do Manuel Bandeira. Só que o Manuel Bandeira não estava lá. Muita gente diz que ele arregou, mas na verdade ele estava com tuberculose, ele era tuberculoso. E quem leu o poema dele foi o Ronald Carvalho, né? E tem um poema claramente antiparnasiano que avacalha com os parnasianos. Olha o que ele diz. Infunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. O sapo tanueiro parnasiano aguado diz, meu cancioneiro é bem martelado, vede como primem comer os hiatos. Que arte, eu nunca rimo os termos cognatos. Vai por 50 anos que lhe dei a norma. Reduzi sem danos a forma a forma. Clama a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas arte poética. Braden assomo o sapo tanueiro. A grande arte é como o lavouro do joalheiro. Então ele está falando aí de, ironizando vários preceitos de construção da poesia parnasiana. não rimar termos cognatos. Reduzir a forma poética a uma forma, uma coisa fechada. Não existe mais poesia, mas existe a arte poética. E dizer que a grande arte é um cancioneiro martelado. É o lavouro do joalheiro. Então quem está anotando aí pode botar que o poema sapos, além de fazer uma sátira, pode botar dois pontos assim, faz uma sátira. a poesia parnasiana de forma geral, também, aí é o segundo pontinho, pode botar aí, antes de escrever me ouça, mas também está pegando um próprio poema parnasiano para avacalhar os parmesianos, que é a profissão de fé do Olavo Bilac, que é aquele poema famoso do Olavo Bilac onde ele diz que o trabalho do poeta é um trabalho do Orivis. O Orivis pega o ouro, as joias e lapida para pegar a joia, então ele pega a pedra bruta e tal. Toda torta, tirada da terra e ele vai lapidando para ficar na joia, perfeito e tal. E que o poeta também, ele pegaria a língua, a língua bruta, a língua na sua essência, lapidaria para chegar a joia, que seria o quê? O someto, o becacílabo e tal. Então ele está fazendo uma paródia, paródia, um intertexto. Ele está pegando um texto parnasiano chamado Profissão de Fé de Olavo Bilac, que anote aí, está fazendo uma paródia para avacalhar os parnasianos. E aí, quando perguntaram o que vocês querem com isso, os modernistas diziam, nós não sabemos o que queremos, nós sabemos o que não queremos. O que é uma proposta muito mais desconstrutivista do que construtivista. A gente não sabe exatamente o que a gente quer, não tem um objetivo muito claro, mas a gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer mais regras, preconceito, academia ditando o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feito, e tal. Certo? Ainda nesse dia, conta-se que o Villa-Lobos subiu para ministrar a orquestra, só que ele subiu de chinelo de dedo, escorado num guarda-chuva. E a galera começou a achar que aquilo era provocação, começaram a vaiar ele, e o Nascimento Filho, que era um artista conservador e jornalista, na primeira fileira, diz, deixa daí para eu lhe ensinar como se canta. E diz a galera que o Villa-Lobos tacou o guarda-chuva nos olhos dele, e aí a turma do Deixa Disse parou, e aí depois descobriu que o Villa-Lobos não estava provocando ninguém, que ele estava com ácido úrico nos pés, não estava conseguindo calçar os sapatos. Então foi a única forma que ele encontrou de entrar ali e conseguir fazer orquestra, porque o sapato não estava entrando. E a galera achando que ele estava meio de provocação, mas não era nada. Certo? Na sexta-feira, a princípio, as coisas terminaram, tranquilo, né? Há o som do Villa-Lobos e tal, com outros shows musicais e tal, só que começou já os xingamentos das partes dos jornais da aula mais conservadora, eu trouxe aí duas notas para vocês olharem, precisa-se de um moço honesto que saiba fazer versos futuristas. Existe um atestado de ignorância, jornal do comércio, dia 18, no último dia. Aí falando sobre as vaias, as batatas, as que foram jogadas, é impressionante que o absurdo de tubérculos, na hora de vaia, a galera já ia para os bagulhos com umas frutas para jogar, né? Olha ali, felizmente foram vigados os brios paulistas na última pagodeira, olha como a pagodeira tinha uma ideia de festa meio estigmatizada, né? Da semana futurista, olha como é que se chamava a semana de 22, semana futurista, tá? E de fato, a verdade não, não era futurismo, né? Mas de fato, todos eles admitiam que o futurismo era a maior influência, tá? Mais do que cubismo, mais qualquer outro, o futurismo, principalmente para a poesia, foi o mais influente, tá? Foi preciso fechar as galerias para evitar que o palco se enchesse de batatas. A plateia estava preparada para receber como merecia. Existem boatos aí no mundo literário de que quem levou algumas batatas e contratou uma galera para fazer vaia foi o próprio do Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade era da bagunça, né? Mas o Oswald diz, não, juro, não tem nada a ver comigo, tá? No próximo vídeo vou inclusive indicar um vídeo que vocês podem ver no YouTube de uma novela que remonta algumas cenas da Semana de Arte Moderna, tá? Então, fechamos a Semana de Arte Moderna, o próximo vídeo aí é sobre as características, heranças, etc.